Escuta, Senhor, minha voz Que minha oração suba até vós Que minhas mãos estendidas Sejam minha oferenda Oferenda Pode, Senhor, uma guarda Em minha boca Uma sentinela A porta De meus lábios Não deixeis o meu coração Inclinar-se para o mal Para o mal Pois é para vós, Senhor Que se voltam os meus olhos Eu me refugio Junto a vós 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 Junto a vós